168 monitorados, 1.106 notificações, 13 casos descartados. Foram confirmados mais 9 casos, subindo para 163. 6 confirmações foram por testes rápidos do SUS, um pela rede particular e outros dois por exames laboratoriais que já guardavam resultado. 30 em tratamento, 3 pessoas estão internadas, 2 em Poços de Caldas e 1 em Andradas. Até agora, registrados 5 óbitos.